Rádio e Poder de Evangelho E diretamente Forte Corsol, um artista de surpresa Entrada na ForvoCoop, 35 euros e na porta 40 euros Para ForvoCoop, aí é na Zutermen, Podema Tulsa, 0651936204 Iaia na Amsterdam, 0648772799 Danisha na Dordrek, 0654992116 Maris Canadena, 066079027 Maurina Teller, 0670982950 Para a informação, 0640716100 Kenneth e Audrey, a evitável Netremendo, Father da Gospel Gala Dinner Show Passou, nada é impossível, Pai Ova Nada é impossível, Pai Ova Nada é impossível, Pai Ova